Nesse vídeo eu estarei falando sobre o AMD Cardial, que é um kit que está sendo vendido aí no mercado composto por processador, placa-mãe e memória RAM. Lembrando que se você está pretendendo comprar esse kit, é muito importante você prestar atenção nesse vídeo. Porque se você já olhou as especificações no próprio site da AMD sobre o AMD Cardial, dá para você reparar que ela não especifica muita coisa. Então tem muita coisa escondida, digamos assim, nas entrelinhas. Coisas que às vezes não especificam no site da AMD, então eu tive que dar uma pesquisa um pouco mais vasta. Eu não tenho processador aqui em mãos, porém eu vou falar muita coisa que às vezes o pessoal esquece de falar sobre ele. Não só sobre o processador, mas sobre o kit em si. As vantagens e desvantagens e se ele compensa ou não. O processador que vem nesse kit é o Ryzen 7 4700S. Ao que tudo indica, ele é o mesmo processador que vem no Playstation 5. Eu digo isso porque de acordo com vários vídeos no YouTube e vários sites confiáveis, dizem justamente isso. Que é o mesmo processador do Playstation 5. Mas a AMD não especifica nada disso. Dá para a gente concluir isso porque as especificações são muito parecidas. Até a memória RAM que esse kit usa é a mesma do Playstation 5. Só que a placa-mãe muda um pouco. Mas, calma lá. O processador é o mesmo do Playstation 5. Porém, a placa de vídeo integrada foi desativada. A parte da CPU é igual, porém a GPU está desativada. Ela existe fisicamente dentro do processador, mas foi desativada. E já que eles desativaram a placa de vídeo, a placa de vídeo é uma coisa que esquenta bastante. Deu para aumentar um pouquinho o clock da CPU. Então, o Ryzen 7 4700S é o mesmo processador de um Playstation 5, só que sem placa de vídeo integrada e com o clock um pouquinho mais alto. Agora que eu já dei esse adendo, eu vou começar a falar aqui sobre as especificações do processador. Ele tem 8 núcleos e 16 threads que vão de 3.6 GHz até 4 GHz. Lembrando que assim como o Playstation 5, esse processador vem com a arquitetura Zen 2 e é feito em 7 nanômetros. Eu sei que até agora as especificações dele estão boas demais, porém não é muito bem assim que as coisas funcionam. A especificação dele está boa, porém o resultado que ele consegue te entregar não é lá essas coisas. De acordo com o que eu vi no Youtube, a pontuação dele no Cinebench R15 é de aproximadamente 1500 pontos. E por mais que esse Ryzen seja um Ryzen de 4ª geração, o próprio nome já diz 4700S, esse Ryzen de 4ª geração ele se compara a um Ryzen de 2ª geração, um Ryzen bem mais antigo que ele. É claro que esse Ryzen de 4ª geração vai esquentar menos que um Ryzen de 2ª geração, mas o poder de fogo desse Ryzen 7 4700S é quase que o mesmo poder de fogo de um Ryzen 7 2700. Eu digo isso porque como eu falei pra vocês, o Ryzen 7 4700S tem a pontuação no Cinebench R15 no Multithread de aproximadamente 1500 pontos. E o Ryzen 7 2700 tem a pontuação também de aproximadamente 1500 pontos. Ou seja, o poder de fogo dos dois está bem próximo um do outro. O que você vai conseguir fazer de multitarefa com os dois processadores vai ser basicamente a mesma coisa. Então não compre esse processador pensando, ah um Ryzen 7 de 4ª geração, nossa ele vai ser muito bom. Ele obviamente não chega a ser ruim, supera muitos processadores aí. Mas por ele ter esse nome em Ryzen 7, ele deixou um pouco a desejar. Longe de ser uma performance ruim, mas como eu disse, ele é comparável a um Ryzen de 2ª geração. Se parar pra pensar, isso faz sentido, porque voltando a falar sobre o Playstation 5, o Playstation 5 ele é um videogame. E ele precisa ter uma placa de vídeo muito boa. Ele precisa ter um processador razoável, mas a placa de vídeo precisa ser o que se destaca. Agora, é isso que a gente viu. O processador, esse Ryzen 7 é um processador razoável. Mas, como eu falei, ele não tem a placa de vídeo integrada. Que teoricamente seria o que iria mais se destacar nele. Outra possível explicação do porquê que esse Ryzen 7 4700S tem mais ou menos a mesma performance de um Ryzen 7 de 2ª geração, seria porque esse Ryzen 7 tem poucos transistores. Não especifico em nenhum lugar a quantidade de transistores desse processador, mas eu creio que não seja muito devido ao fato do espaço dele ser bem delimitado. Eu digo isso porque eu não sei se vocês já viram o processador de um Playstation 5 por dentro, mas a maioria dele é placa de vídeo. Sobra só um espacinho para o processador. Então, eles tiveram que fazer uma coisa compacta. E para fazer uma coisa compacta, é preciso fazer um núcleo menor com menos transistores. Lembrando que isso não é uma coisa confirmada pela AMD, que usa o mesmo chip do Playstation 5. Porém, como eu falei, ao que tudo indica é o mesmo chip. Então, eu estou fazendo todo esse vídeo baseado com que essa afirmação esteja certa. Que como eu falei aí no vídeo, ao que tudo indica é mesmo o processador, o chip de um Playstation 5, com a placa de vídeo integrada desativada, né? Tá, chega de falar um pouco sobre o processador e vamos falar sobre a placa-mãe. A placa-mãe é uma placa-mãe que me deixou muito a desejar, bem basicona em todos os aspectos. Primeiramente, o processador é soldado na placa-mãe e a memória RAM também. Lembrando que não é memória RAM comum, é memória RAM GDDR6. Mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre ela. E além de tudo isso ser soldado na placa-mãe, esse processador e as memórias RAM desse kit são coisas extremamente difíceis de achar vendendo aí no mercado. Então, se alguma coisa estragar no futuro, é muito possível que você nem consiga arrumar, ou se você consiga arrumar, o técnico que arrume isso cobre bem caro, porque provavelmente ele vai ter que fazer uma só o DPGA e ainda vai ser difícil pra encontrar o item que tá faltando, caso estragar a memória RAM ou o processador, né? Se estragar alguma outra coisa, pode ser que seja mais fácil de arrumar. Também vale a pena citar que não dá pra fazer overclock, como eu falei, é uma placa-mãe básica. E o chipset é um AMD A77E, que segundo o TechPowerUp, esse chipset é o mesmo chipset de um Xbox One. Tá, então tem uma mistureba de coisas aqui. O processador é o processador de um Playstation 5 com a placa de vídeo desativada, e o chipset é o chipset de um Xbox One. Sim, o Xbox One, aquele mais antigo. E em chipsets de Xbox, não tem como você fazer overclock nas peças. Eu não tenho kit e também não vi ninguém tentando fazer overclock nesse kit. Eu não posso te garantir que não tem como fazer overclock. Mas ao que tudo indica, não dá pra fazer overclock. Porque o chipset é um chipset antigo e limitado. Planejado pra Xbox One. E quem tem Xbox One, normalmente não pensa nem em fazer overclock, é um videogame. Repara que até agora eu só falei pontos negativos da placa-mãe. Mas calma aí que tem mais um ponto negativo. A placa-mãe suporta só uma placa de vídeo. Até então isso não é um ponto negativo exatamente. Porém, a placa de vídeo que essa placa-mãe suporta são só placas de vídeo mais fracas. A AMD listou as placas de vídeo que essa placa-mãe suporta. Lembrando que se você colocar qualquer outra placa de vídeo, sem ser essas que a AMD tá aconselhando, vai funcionar. Porém, se você colocar placas de vídeo mais fortes do que as placas de vídeo dessa lista que ela tá mostrando, possivelmente você vai perder bastante performance. Isso acontece porque a entrada PCI Express da placa-mãe é um PCI Express 2.0x4. E as placas de vídeo desde 2015, se eu não me engano, basicamente todas usam PCI Express 3.0x16. Para quem não sabe, o que muda ser x16, x4, PCI Express 3.0, 2.0? Por exemplo, o PCI Express 4.0 é mais rápido que o 3.0. E o 3.0 é mais rápido que o 2.0. E assim vai indo. Do mesmo jeito que, por exemplo, o x16 suporta mais tráfego de dados do que o x8. E fisicamente, o PCI Express x16 é uma conexão maior que o PCI Express x8. O PCI Express x8 é uma conexão menorzinha. Porém, nessa placa-mãe é a gambiarra da gambiarra, eu diria assim. A conexão física dela é um PCI Express x16. Porém, o que ela consegue te entregar de tráfego de dados seria só um PCI Express x4 2.0. E olha, o PCI Express 2.0 x4 não consegue trafegar muitos dados. Então, se você colocar uma placa de vídeo que trafega muitos dados, uma placa de vídeo muito forte, que precisa trocar muita informação, você vai perder performance. E por que a AMD resolveu colocar essa conexão PCI Express tão limitada para a placa de vídeo? Isso tem uma explicação. Como eu falei, a placa de vídeo integrada dele, que foi desabilitada, era de um Playstation 5. E essa placa de vídeo integrada consome várias linhas PCI Express. Por mais que ela esteja desabilitada, ela consome do mesmo jeito. Ela não está consumindo energia, ela está consumindo as linhas do PCI Express. E, como a gente já sabe, o Playstation 5 consome 16 linhas PCI Express. Parte das linhas PCI Express tem que ir para as entradas SATA do HD e do SSD. São direcionadas para lá. E o resto é para a placa de vídeo, basicamente. Então, eu creio aí que no total o processador suporte umas 22 ou 24 linhas PCI Express. E dessas 22 ou 24 linhas PCI Express que o processador suporta, 16 já estão sendo ocupadas automaticamente, com uma placa de vídeo integrada que nem funciona. E outras duas estão sendo ocupadas pela entrada SATA. Que, por sinal, a placa mãe só tem duas entradas SATA. Isso é péssimo. Eu, por exemplo, tenho quatro HDs aqui. E quatro HDs ocupam quatro entradas SATA. Essa placa mãe, para mim mesmo, por exemplo, seria péssimo para mim usar. Teria como eu usar, no máximo, dois dispositivos de memória. Na verdade, tem como você usar mais fazendo uma gambiarra. Que é, basicamente, você colocar o seu HD ou o seu SSD nas entradas USB. Mas, dessa forma, você vai perder velocidade e performance. Sem contar que vai ficar uma gambiarra meio feia, né? Mas, chega um pouco de falar mal da placa mãe e vamos falar sobre o que ela tem de bom. No total, essa placa mãe possui oito entradas USB no backplate dela. Sendo que, dessas oito entradas USBs, três USBs são USBs 3.2 geração 2. E uma USB é 3.2 geração 1. E o restante, as outras quatro USBs, são USBs 2.0. Aí, além disso, a placa mãe tem uma entrada para a internet, né? E tem a clássica entrada ali para microfone, fone de ouvido, enfim. A placa mãe não possui saída HDMI ou VGA. Até porque a saída HDMI ou VGA que você for usar tem que ser da placa de vídeo. Já que o processador não tem vídeo integrado, como eu já falei aqui no vídeo. Agora, eu vou falar sobre as entradas gerais da placa mãe. Além da entrada do fã para o processador que a placa mãe já tem, ela tem mais uma entrada para fã. Se você colocar um hub para as fãs, tem como você conectar várias fãs. É claro que isso vai depender da sua fonte também, né? Ela tem que ter entrada para alimentar o hub que alimenta as fãs. Como eu falei, a placa mãe só tem duas entradas SATA, mas ela também tem uma entrada para o TPM. Para quem não sabe, o TPM é aquele requisito mínimo que você precisa para rodar o Windows 11. Que no caso é o TPM 2.0, né? A AMD não especificou se a placa mãe vem com o TPM 2.0 ou não. Mas se a placa mãe não vier com isso e você não conseguir instalar o Windows 11, você pode estar comprando um TPM 2.0 à parte, conectar na sua placa mãe e assim conseguir instalar o Windows 10 no computador. Tá, já falei demais sobre a placa mãe, agora eu vou falar um pouco sobre a memória RAM. Tem opções dele aí de 8GB de memória RAM e de 16. No Brasil até hoje eu só vi vendendo esse kit com os 16GB de memória RAM. E essa memória RAM não é uma memória RAM qualquer. Ela é uma memória RAM para a placa de vídeo, que é chamada de VRAM. Ela está sendo meio que adaptada para o processador. Que como eu falei, esse processador tinha uma placa de vídeo integrada dentro dele, só que ela foi desabilitada pela AMD, né? E essa memória VRAM é uma memória VRAM GDDR6, que opera a 14.000 MHz. Para você ter noção, a maioria dos PCs aí vão estar em uma frequência de mais ou menos uns 3.000, 4.000 MHz. Pode ser que esteja abaixo disso. É normal você encontrar pens de memória RAM dessa frequência para comprar. Não existe pens atualmente de 14.000 MHz para comprar. E essa memória RAM que vem nesse kit é de 14.000 MHz. É muita coisa. Só que esses 14.000 MHz é uma tecnologia diferente. Não é igual ao DDR4, que é muito comum nos computadores hoje em dia, né? Ela é o GDDR6. É uma tecnologia de certa forma mais avançada, mas ela meio que trabalha de forma diferente. Então ela acaba não dando tanta vantagem assim para o processador. E esses 14.000 MHz não dão o suposto desempenho que o processador deveria ganhar a mais. Toda essa frequência de 14.000 MHz adiantaria muito para a placa de vídeo integrada. Como eu falei, foi desabilitada pela AMD. Então essa memória RAM ficou toda só para o processador. E como eu falei, o processador, nessa geração que a gente está, ele não consegue tirar um bom proveito disso daí. Para falar a verdade, não é nem que o processador não consegue tirar proveito desse 14.000 MHz. É porque, como eu falei, são tecnologias diferentes. O GDDR é uma tecnologia mais especializada para a placa de vídeo. Então se teoricamente a gente fosse comparar uma memória RAM DDR4 com um byte overclock a 14.000 MHz, supostamente a memória RAM DDR4 a 14.000 MHz seria mais benéfica para o processador do que essa GDDR6 a 14.000 MHz. Tá, mas eu falei, falei, falei sobre o kit. Será que ele compensa ou não? E olha, eu acho que ele não compensa, tá? Deixa eu explicar aqui. Como eu falei mais para trás aí no vídeo, esse processador se compara mais ou menos a um Ryzen 7 2700. E se a gente for montar um kit hoje, no momento desse vídeo de um Ryzen 7 2700, sai na faixa aí dos 2.400 reais. Sendo que no momento desse vídeo eu encontrei o Ryzen 7 2700 por 1.400 reais, eu peguei uma placa-mãe a mais barata que eu encontrei. Até porque a placa-mãe do kit do AMD Cardinal não é nessas coisas, né? Então vamos fazer um comparativo justo aqui, comparar a placa-mãe ruim com a placa-mãe ruim. Sendo que essa placa-mãe aqui que está custando 380 reais, ela já tem algumas coisas que eu considero melhor do que aquela lá do AMD Cardinal. E a memória RAM, na dúvida, eu peguei um kit de memória RAM muito bom. Um kit de 16 GB em dual channel a 3.200 MHz. Lembrando que os MHz, como eu falei aqui, não tem como você pegar a mesma frequência nos dois kits, até porque não vende 14.000 MHz. Mas a quantidade de 16 GB, eu peguei a mesma quantidade. Ah é, já estava esquecendo, mas nesse kit com o Ryzen 7 2700, o Ryzen 7 2700, aqui que está vendendo no mercado livre, ele vem sem cooler. Então vai ser preciso comprar um cooler à parte que está custando aí na faixa dos 100 reais. Então se a gente fizer a somatória de tudo isso que eu falei, vai dar aproximadamente 2.500 reais. Se a gente for ver o kit do AMD Cardinal, que é o kit com o Ryzen 7 4700S, no momento desse vídeo ele está custando aproximadamente 3.000 reais. É aproximadamente 500 reais de diferença, e você vai ter praticamente a mesma performance desse kit aqui que eu acabei de mostrar. Lembrando que esse kit aqui ainda vai ter a vantagem que ele vai ter mais entradas SATAS, se alguma coisa estragar é mais fácil de reparar, e processador nem memória RAM é soldado na placa-mãe. Então acaba ficando mais fácil para você fazer futuros upgrades. Além desse kit aqui suportar também placas de vídeo mais fortes, porque o PCI Express dele suporta o PCI Express 3.0X16, que não é um PCI Express tão delimitado quanto o do kit com o Ryzen 7 4700S, o AMD Cardial. Levando isso em consideração, o kit do AMD Cardial não está compensando. Porém, tudo é questão de preço. Esses dias eu vi o kit do AMD Cardial custando 1.900 reais. 1.900 reais está um preço bacana, eu acho que até compensa, porém compensa para algumas pessoas e para outras não. O AMD Cardial tem a garantia de 2 anos com AMD. Observe o site que você for comprar aí, que dependendo, às vezes o site acrescenta mais um ano de garantia, depende. Então você vai ter basicamente 2 anos ou 3, dependendo do site que você comprar, de garantia. Ou seja, durante 2 ou 3 anos você pode ter basicamente certeza que o seu kit vai ficar funcionando. Após isso, se estragar alguma coisa, você está ferrado. Dificilmente você vai arrumar conserto e o conserto vai ser caro. Então, considerando que você ache o kit do AMD Cardial por 1.900 reais, se for comparar com o kit do Ryzen 7 2700, o kit do Ryzen 7 2700 vai sair aproximadamente 600 reais mais caro. Só que por esses 600 reais de diferença, se alguma coisa estragar no futuro, vai ser um reparo bem mais fácil e bem mais barato. E também abre a margem para upgrades maiores. Aí, isso aí já fica a sua opinião. Será que vale a pena gastar 600 reais a mais para ter vantagens em coisas que podem acontecer futuramente? Isso aí já é uma reflexão. Eu não sei se compensa gastar 600 reais por causa disso, né? Mas sobre isso você vai ter que refletir um pouco. Lembrando que o preço pode abaixar mais ainda. Isso aqui que eu falei no vídeo foi de acordo com o preço que eu já vi, que eu já estou de olho nesse kit da AMD já faz algum tempo. E eu nunca vi ele abaixo dos 1.900 reais, o AMD Cardial. Então, se ele ficar abaixo dos 1.900 reais, aconselho que você monte um kit com um processador parecido, que tenha a pontuação de aproximadamente 1.500 pontos no Cinebench R15 na Multithread. E veja se esse kit sai mais barato ou mais caro que o AMD Cardial. E lembre que o AMD Cardial tem todas as desvantagens que eu falei ao longo do vídeo. Enfim, esse vídeo não vai ter nenhuma conclusão se ele compensa ou não compensa. Isso aí depende do momento que você está olhando para comprar, depende do preço, depende se você pretende fazer upgrade futuros ou não. Enfim, é isso, já falei demais. Obrigado a todo mundo que viu o vídeo. Eu vou indo nessa. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e tchau!